Olá gente, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo e hoje nesse vídeo eu quero comentar com vocês sobre a popularidade do óleo de coco. O óleo de coco nos últimos anos tem, digamos que a mídia, o YouTube, as mídias sociais principalmente tem dado uma ênfase muito grande ao óleo de coco devido aos seus benefícios. A gente sabe que os benefícios do óleo de coco são extremamente ricos, há uma riqueza muito grande em você usar o óleo de coco. O óleo de coco já é usado há muito tempo pelas senhoras, pelas mulheres como um cosmético, principalmente para o cabelo. Mas não é só isso, os ácidos graxos do óleo de coco são importantes para a nossa saúde. Nós podemos e devemos ingerir o óleo de coco. Existe aí até uma tradição em países, não aqui no Brasil, países da Europa principalmente, que usam o tradicional Bulletproof Coffee. O que é um Bulletproof Coffee? É um café à prova de fogo, à prova de bala, digamos assim. O que eles colocam nesse café? Eles colocam várias gorduras, né? Coloca gordura, manteiga de leite, coloca óleo de coco, alguns colocam azeite de oliva e algumas outras gorduras no meio do café quente e toma de manhã, que é um café blindado, porque esses óleos, essas gorduras são muito importantes para nós. E falando de óleo de coco, o pessoal usa o óleo de coco no café. Eu mesmo faço todas as manhãs uma colher de sopa cheia de óleo de coco no café. E às vezes eu coloco mais uma colher ainda de manteiga de leite. É isso daí. Então o óleo de coco vem sendo estudado e vem sendo divulgado, principalmente, nas mídias sociais há bastante tempo. E tem muita gente se beneficiando do óleo de coco. Existe até aquele caso muito conhecido lá dos Estados Unidos, daquele senhor, daquela senhora que começaram a usar o óleo de coco e reverteram o processo de Alzheimer que estava se iniciando e já estava bem ruimzinho, né? O senhor lá já não estava tendo mais aquela cognição mental, já estava com muitos problemas relacionados ao cognitivo. E ele passou a usar o óleo de coco diariamente e conseguiu voltar no tempo alguns meses e reverteu aquela, digamos que fase mais complexa do Alzheimer, né? Ele não dirigia e voltou a dirigir e algumas coisas do gênero. Inclusive tem até o livro aí no Amazon.com se você quiser comprar o livro falando a respeito desse caso em específico. Eu posso até deixar o link pra você aqui embaixo. Mas falando de óleo de coco, o óleo de coco tem se demonstrado muito especial, principalmente no que diz respeito ao nosso cérebro. Ajuda bastante. E ele também é um inibidor, ele ajuda a inibir uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona em outros hormônios que a gente não quer para o nosso corpo, tá? E falando em óleo de coco, eu quero falar pra você sobre o óleo de coco da Soropower, da loja ladir.com.br, que está aqui no meu computador aqui, ó. Em especial eu quero falar sobre o óleo de coco de 3 litros.2 e também 5 litros, tá? Tem esse... tem como você comprar essa grande quantidade aqui na loja ladir.com.br. Qual que é a vantagem de você comprar muito óleo de coco de uma vez? Que você vai ter guardado. Ele não perde porque ele já é extraído de uma forma que não vai ficar ali água, não vai ficar nada que vai deteriorar o óleo de coco, tá? E você pode usar no seu dia a dia para fazer os seus alimentos com óleo de coco, além de você usar o óleo de coco também, por exemplo, no Bulletproof Coffee, como eu acabei de falar pra você. E esse óleo de coco é um óleo de coco de qualidade e você vai estar comprando por um preço muito interessante, muito bom, porque você está comprando uma quantidade maior. É claro, a loja ladir.com.br não tem só o óleo de coco de 5 litros e 3.2 litros, não, ela tem o tamanho convencional também, que é 500 gramas, você pode comprar também. Mas é muito interessante você comprar uma grande quantidade, porque você pode usar isso ao longo do tempo. Não precisa ficar comprando de mês em mês, de 15 em 15 dias, né? Tem muitas pessoas que usam bastante óleo de coco e eu diria pra você passar a consumir o óleo de coco, porque os benefícios são extraordinários, tá? Então, se você ficou interessado em comprar esse produto, em adquirir esse produto, você vai olhar aqui, vou deixar pra você o site, que é o ladir.com.br, e também o telefone do meu amigo Kiko Dubem, tá? Que tem aí a loja ladir.com.br, vai entregar bonitinho, direitinho na sua casa, com certeza você vai estar adquirindo um produto de qualidade, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui do óleo de coco, e se for comprar, compre aqui na loja ladir.com.br. Tchau, tchau. Tchau, tchau.